e aí belezinha agora sim finalmente a terceira parte da nossa minissérie sobre o místico essa nova classe psionica que está sendo testada pelo pessoal da wizards no unerfed arcana e se você não sabe do que estamos falando veja nossos outros vídeos do basic attack todos os vídeos número 33 ponto alguma coisa são sobre o místico então corre lá bom nas primeiras partes falam sobre as coisas gerais do místico na segunda parte falamos sobre os talentos psionicos e agora vamos falar das disciplinas do místico se os talentos são coisas mais rasas conhecimentos mais rasos as disciplinas são coisas complexas elas representam um verdadeiro estudo sobre o que é ser um mestre da mente toda disciplina vai ter uma descrição base vai dizer também o que você ganha se você estiver focando nessa disciplina você só pode focar em uma disciplina por vez e faz isso usando uma bônus action começou palhaçada e para deixar a parada mais retardada você não precisa ficar gastando a sua bônus action todo turno não você usa uma bônus para focar e fechou você ganha os benefícios daquela disciplina até você ficar incapacitado ou até usar a sua bônus action para focar em outra disciplina e vale lembrar que focar em uma disciplina não tira a possibilidade de você usar os poderes de outra disciplina deixa eu ver se eu entendi direitinho você está focando nessa disciplina aqui né isso mas você está ganhando os benefícios dela isso e você está usando poderes de outra disciplina e tá certo claro não vai ter que me faz para a gente já passou por isso com ladino com paladino e com druida chega eu entendi que as disciplinas podem me dar poderes básicos passivos mas tem como eu usar a disciplina sabe tipo conjurar poderes mais irados fazer a galera sair voando essas coisas pode sim isso se chama criar um efeito piscionico cada disciplina tem uma pequena lista de poderes associados a ela poderes ativos coisas que fazem você criar um efeito piscionico mas para usar esses poderes você precisa de pontos que você gasta de uma reserva e que recupera a cada descanso longo esses pontos são chamados de pontos sai eu vou gastar aqui três pontos sai e eu vou usar a separada aqui sai 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 não sai sai o que eu acho que é post stress intensivo o que é o seu nível determina quantos pontos você vai ter na sua reserva mas vai dizer também quantos pontos você pode gastar por vez para ativar uma disciplina até porque tem efeitos que são simplesmente muito absurdos para personagens nível baixo batalha é tudo apesar de como pensar e aí eu vou falar não se gastar os sete pontos também só pode gastar três por causa do teu nível só sete pontos para poder voar a regra diz isso não pode só tem três produtos que é a sequência a regra do ano e feita que é do pdf que tu me mandou roxo e quem é que cuida eu sou o mestre do jogo e se eu te matar não aqui ó sete pontos para destruir a mente isso é um jogo brother esse é um momento importante para poder dizer que os psionicos é uma inteligência como seu atributo principal e isso significa que ao usar disciplinas e talentos psionicos você precisa consultar a sua inteligência para ataque dano e testes ok finalmente vamos explicar as disciplinas agora vamos explicá-las da seguinte forma vamos falar o seu nome depois como funciona focar nessa disciplina e depois vamos falar rapidamente dos efeitos psionicos que você consegue criar com essa disciplina e aí vamos fazer uma piadinha rápida para passar para a próxima disciplina é isso aí então vamos lá que é coisa pra caralho primeira disciplina corpo adaptativo faz com que o psionico adapte o seu corpo para resistir a coisas do ambiente focar nessa disciplina te tira a necessidade de comer, respirar ou dormir por 8 horas você só precisa de um descansinho leve de 8 horas além disso você pode gastar pontos para ignorar efeitos do ambiente resistir dano ou até ficar imune a um tipo de dano depois de caminhar horas por essa dungeon você chega na minha sala predileta prontos? fim primeira coisa que tem lá é fogo tá beleza eu passo por cima do fogo mas tá mas então eu piso na armadilha se tiver tem armadilha mas esquece que não pede pro Hulk não não deixa ele lá deixa ele quieto tá depois tem gelo gelo pra caralho foda-se eu passo por cima do gelo eu entro no gelo inclusive tem espaço pelo lado cara não mas eu passo dentro do gelo ai eu dou um passinho pra frente o que que tem? uma piscina de asco beleza eu pulo dentro ai eu fico um tempinho porque eu quero tirar as cracas do nariz né gente a visão da aura é uma disciplina que quando focada você consegue ter vantagem nos teus testes de intuição e ai você consegue usar pontos para saber algumas coisas do alto e até mesmo ver o cara quando ele está invisível o que que foi cara? ta calma você ta me vendo? sim você ta aqui na frente cara aqui assim ta mas pera pera teoricamente eu to invisível teoricamente você ta invisível mas eu gasto ponto ai eu te vejo ta 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 mas se eu botar a mão aqui assim e ta não calma teoricamente se eu pegar aqui teoricamente não estou pegando o teu pente é mas você ta pegando o teu pente forma bestial é uma disciplina bem adaptável só focar nela te concede vantagens em testes de sabedoria para lidar com animais Wolverine é garras bestiais tem um custo que varia entre 1 e 7 e você pode dar um ataque corpo a corpo e causar 1 de 10 de dano cortante para cada ponto gasto transformação bestial é um poder absurdamente adaptável a parada é que você pode gastar pontos para poder ganhar características bestiais tipo voar, nadar, escalar, respirar debaixo d'água e coisas assim e ao combinar esses efeitos você determina o custo total desse poder deixa eu ver se eu entendi tu gasta pontos e ganha características bestiais certo? tu é um cavalo peixe voador que sentido isso faz? deixa eu te mostrar aqui sim isso força bruta literalmente aumenta sua capacidade física bruta exatamente brujá a gente ta chegando a um ponto meio estranho aqui né focar a disciplina te concede testes de vantagem com atletismo força e isso não é tudo longe disso na verdade dá pra usar pontos para dar mais dano em ataque corpo a corpo empurrar a galera e até mesmo fazer umas manobras estranhas com o corpo tá beleza eu quero usar potência não é Dungeons & Dragons hoje tá calma desculpa tá difícil olha só tá escrito literalmente aqui você aumenta a potência do seu corpo celeridade é uma disciplina que aumenta a sua velocidade e agilidade tá um pouco complicado não sei mais não sou eu brother não sei que sistema a gente ta falando sobre focar na disciplina não é nem da tradução o nome em inglês também leva a crer que é uma disciplina focar na disciplina celeridade D&D tá aumenta seu deslocamento em 3 metros além disso você pode gastar pontos para ser mais ágil e reagir mais rápido e também você pode gastar pontos para ter ataques extras usar ação de correr e não é possível isso não é D&D cara você escreveu o que é D&D cara mas ele que ta no site passou brother são só duas disciplinas potência e celeridade foi uma coincidência passou né o próximo é tendebrosidade que não é possível metabolismo corrosivo é um poder pica brother pica mesmo focar na disciplina te dá resistência a danos de veneno e aço mas não é só isso dá pra gastar pontos para ter um sopro de dragão brother soltar ácido na galera e muito mais gostei cara gostei aprovado entregue para o pessoal do med que é o próximo set cara eu tive altas ideias que porra é essa isso aqui é o livro errado na real peguei a referência para outra coisa velho as pessoas vão ter resistência a veneno e aço só de gastar um ponto sério? um ponto? um ponto mas é muito roubado sim exatamente mas como é que tu justifica isso? o cara gasta o poder da médica com resistência a aço exatamente não faz sentido é irado velho é roubado não faz sentido cara mas é muito roubado é muito roubado a cara vai pirar se é muito roubado coroa do desespero não é aquela parada que a galera pega no final da festa não tem nada a ver com isso é uma parada que você usa os menos do alvo contra ele até que bate com a primeira descrição brother se cuida focar nela te dá vantagem nos testes de intimidação com carisma usar pontos com essa disciplina faz você causar dano causar uma inveja foda ou até mesmo deixar o alvo incapacitado isso mesmo tirar uma criatura do combate maluca é teu turno tão fudido no salva meu irmão tá fechou vou usar a crown of despair pra que tu vai usar a coroa do desespero? eu quero aquela cinta que pede né tá dando nela você pode tá despeio tá dando nela meu irmão eu quero aquela cinta da mar a coroa da repugnância é um pouco diferente dá pra focar na disciplina e fazer inimigos considerarem um quadrado em volta de você como terreno difícil usar a disciplina tem efeitos cabulosos colocar o alvo em visões que dão dano psíquico deixar a criatura sem se moverem muito mais tudo isso porque ela fica com nojinho de você não cara, não é tipo bem nojinho que as pessoas tem como se fosse um manga kioshainha manga kioshainha? isso aqui é Dungeons & Dragons roxo, não é? que porra é essa cara? não é tipo, não é poderes fantásticos? um pouco no hero academia assim que porra é o que velho? se fosse goku eu saberia goku são duas sílabas brother é uma ginkidama? tu quer dar uma ginkidama? pega outra disciplina caralho porque dá pra dar a porra da ginkidama merda coroa da raiva te deixa 200% putasmal é similar as outras duas, mas foca no poder da raiva focar na disciplina faz com que os seus inimigos foquem em você e faz com que se eles atacar aliados eles tem desvantagem brother agora usar a disciplina é usar o poder da raiva merda ganhar bônus de dano psíquico convocar uma criatura para atacar brother e muito mais meio oportunista raiva, raiva não to com raiva cara eu to meio triste na verdade não cara, não, não tem que ficar com raiva mas eu não to com raiva eu to só triste cara com um putaço, não to com putaço cara vai seu doido puta que pariu é goia meu irmão? diminuição é muito maneiro para quem tem um lado meio ladino focar nessa disciplina te concede vantagem nos testes de furtividade e os poderes variam entre ficar muito pequeno ou voltar ao tamanho normal em horas oportunas ou inoportunas depende também para usar o seu mini tamanho a seu favor cara, montei as boas ou ai sim como é que ele é? ele é o homem formiga Dungeons and Dragons sim mas eu sou um nicho eu ignoro o D&D mas é D&D mas monas e dragões sim não cabe nada claro que cabe, eu sou um pequenininho nois crescimento gigante é o oposto e o negócio é usar o seu tamanho gigante a seu favor focar na disciplina te dá aquele alcance de um metro e meio a mais velho aquele quadradinho os poderes da disciplina aumentam dano corpo a corpo o seu alcance e muito mais velho você usa realmente o crescimento ao seu favor sem nenhuma piada de pinto fechou o turno, beleza agora é o teu turno o que que tu faz? vou usar crescimento ah velho tá, faz ai a piada com quem não, só vou ficar gigante vou usar o tamanho do meu favor de fato então tá, beleza é teu turno, não consegue ficar gigante então o que que tu faz? tá, vou dar um ataque vou pegar meu pinto com a marmalade vou dar na cara dele assim ó a próxima disciplina é a disciplina no próximo vídeo guys é muita coisa maluco é muita coisa cara, a gente ta uma hora e meia gravando e a gente chegou tipo na metade na metade das disciplinas vai ser muito louco então nós decidimos por cortar este vídeo e fazer um quarto vídeo de misto te explicando o resto das disciplinas desse estilo a gente fez isso também porque é mais útil velho e aí na semana que vem vai ter a parte 2 das disciplinas mas vocês querem consultar um vídeo só? vocês querem que a gente condense eles em um vídeo só? vocês querem que a gente condense eles em um vídeo só? e aí a gente posta depois assim é isso? parte 2 parte 2 parte 2 tá bom fechou então é isso aí espero que vocês estejam gostando dessa série a gente ta tentando fazer de uma forma que seja divertida e informativa e que não seja tão cansativa de ficar assistindo vocês estão gostindo? tipo deixe um comentário dá um like compartilhe o vídeo e se você quiser apoiar o Vertente de outras formas nós temos o Padrim onde você pode se tornar um oráculo e decidir um vídeo e até ter seu personagem feature aqui sério mesmo? oh louco oh louco nós temos também a Doppel Store que é nossa loja parceira você pode conseguir camisetinhas com desconto usando o cupom VertenteGeek para 5% de desconto ou Vertente L4 P3 para levar 4 e pagar 3 e assim a gente ganha um pouquinho dessa compra você ganha um desconto maneiro e a loja também ganha tendo mais pessoas comprando na loja então todo mundo sai ganhando um pouquinho fechou então guys muito obrigado pelo vídeo quer dizer a gente ta cansado pra caralho velho 24 horas foi foda na real é poção é bololagem a próxima disciplina é a disciplina do próximo vídeo cadê pode ser muito pouco puxa o saco em dedo sim mas eu gasto então se eu pegar aqui eu teoricamente não pego no teu pinto esse é o meu pinto e eu to te vendo você ta indo eu sinto e tu acho que demora pra acho que demora se eu botar a mão aqui cara para para tira a mão daqui cara para com isso se eu pegar aqui eu teoricamente não pego no teu pinto você ta com o ta vamos deixar a função e também da pra e também da pra usar pra ter ação extra a gente não ta falando de D e D e D é sim é são duas disciplinas não tem nada a ver com D e D tá com D e D cara eu tive altas ideias cara eu tive altas ideias que 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 tu achou cara cara eu fiz que assim ó opa não pera ai seu olho perrado tem muita resistência é então é isso gasta a ponta em resistência de graça parece meio sem graça mas é roubado mas é sem graça mas é roubado mas é sem roubado pra caralho maluco é teu turno tamo fudido meu irmão resolve essa situação fechou opa ai sim não cara não é bem nojinho assim que as pessoas tem em volta é como se fosse um mangue que eu charinga que mangue que eu charinga brother é é raiva ta com raiva putaço é seu babo vai seu doido agora eu vou meu irmão ah sua lobo vai pra chata porra